Oh meu povo do Tocantins, pra governador eu voto é 22, Vicentinho me pode confirmar Eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador Eu voto é 22, ele é trabalhador, eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador Eu voto é 22, é com ele que eu vou Eu voto é 22, ele é trabalhador, eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador Eu voto é 22, é com ele que eu vou Vicentinho é dedicado pelo povo, é honesto e sabe trabalhar Em competência e o povo conhece Vicentinho Governador, a gente pode confiar Com competência e o povo conhece Vicentinho Governador, a gente pode confiar Eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador, meu próprio é 22, ele é trabalhador Eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador, meu próprio é 22, é com ele que eu vou Eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador Seu voto é vinte e dois, ele é trabalhador Eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador Seu voto é vinte e dois, é com ele que eu vou Eita Vicentinho, esse sim é filho do Tocantins E também é ficha limpa, dale Eu voto é vinte e dois, eu voto é vinte e dois Chegou a vez dos Tocantins, meu filho, dale Eu voto é Vicentinho pra ser meu governador Seu voto é vinte e dois, ele é trabalhador Eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador Seu voto é vinte e dois, é com ele que eu vou Vicentinho é dedicado pelo povo É honesto e sabe trabalhar E competência e o povo conhece Vicentinho governador A gente pode confiar Eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador Seu voto é vinte e dois, ele é trabalhador Seu voto é vinte e dois, é com ele que eu vou Seu voto é vinte e dois, ele é trabalhador Eu vou votar é Vicentinho pra ser meu governador Eu voto é vinte e dois, é com ele que eu vou Eu já falei, vou repetir Chegou a vez dos tocantes desses E vamos votar vinte e dois Vicentinho pra governador Vale! Busca, grududuga, meu voto é vinte e dois Eu voto é vinte e dois Eu voto Vicentinho, meu voto é vinte e dois